E o Simples Nacional, que simplifica a cobrança de impostos de micro e pequenas empresas, registrou um número recorde de adesões. Hoje, mais de 4 milhões de micro e pequenos empresários já aderiram ao sistema. A loja da Poliana foi aberta há 5 anos. Ela vende coisas que toda mulher gosta de ter, como bijuterias e sapatos. A empresária explica que desde que abriu sempre teve freguesia, mas no começo, ela e a sócia tiveram dificuldades para manter o negócio. O que ajudou a empresa da Poliana a se consolidar no mercado foi o Simples Nacional, um sistema de cobrança de impostos que reduz a burocracia e diminui o valor dos encargos pagos pelas microempresas e empresas de pequeno porte. A simplificação do pagamento dos impostos hoje é uma guia única, então unificou e para a gente ficou muito mais fácil. A loja da Poliana se enquadra como microempresa. Desde janeiro, o valor do faturamento anual para que esse tipo de empreendimento se enquadre no Simples subiu de R$ 240 mil para R$ 360 mil. Mais tranquilidade para os microempresários crescerem mais. Eu acho que o Simples ajudou as empresas a se consolidarem e a se manterem firmes no mercado. As consideradas pequenas empresas também tiveram o limite de faturamento anual permitido para se enquadrar no Simples, ampliado em janeiro. Passou de R$ 2 milhões e R$ 400 mil para pouco mais de R$ 3,5 milhões. Segundo o balanço do Plano Brasil Maior, o número de empresas optantes pelo Simples Nacional cresceu 6% desde que o limite foi ampliado. Hoje são mais de 4 milhões de micro e pequenas empresas que fazem parte do Simples. Esse é um dos motivos, o aumento do limite do Simples Nacional e o outro foi desde 2009 o microempreendedor individual, que é o novo instituto, que já é o maior programa de redução de informalidade em todo o mundo, reconhecidamente. Nós temos hoje cerca de 2 milhões e 600 mil microempreendedores individuais e esse ano também o limite desse microempreendedor foi alterado de R$ 36 mil por ano, que era até o ano passado, para R$ 60 mil por ano a partir de 2012.